Informação que chega agora para a equipe do Cidade Alerta, nossa equipe de produção apurou essa informação agora, os bombeiros fizeram resgate de uma criança com o helicóptero Arcanjo, uma criança que se afogou em uma piscina. Isso aconteceu aqui na capital, foi no Rio Vermelho, essa criança teria se afogado na piscina, rapidamente as pessoas que estavam ali junto com a criança acionaram então a equipe dos bombeiros que foi até o local, SAMU também esteve lá e aí para transferir essa criança o mais rápido possível para o Hospital Joana de Gusmão, que é o hospital infantil aqui em Florianópolis, eles então utilizaram o helicóptero Arcanjo, a criança agora passa por atendimentos, isso aconteceu agora há pouco, então ela segue com os cuidados médicos lá no Hospital Infantil Joana de Gusmão, a gente deseja rápida melhora para essa criança e fico alerta para você pai, atento sempre com seus filhos, a criança parece ser bem pequena, a gente não tem muitos detalhes, mas você que é pai atento sempre com seus filhos, a maioria dos afogamentos acontece em água doce, acontece em piscinas, lagoas, rios, então você sempre tem que estar muito atento para evitar algo desse tipo, a gente deseja aí recuperação rápida então para esse menino, para essa menina, que eles possam voltar logo para casa após esse episódio aí que foi um grande susto para todos, viu? Obrigado.